Item 9, processo R.T. 8.500, 29,88, 2013 e 60. Proposta de abertura de audiência pública com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento do orçamento do Operador Nacional do Sistema Elétrico, nos ciclos de 2013 a 2014. Diretor-relator, Dr. Julião Coelho. Para o ciclo 2013-2014 e plano de ação 2013-2016, a ONS encaminhou proposta de orçamento que foi analisada pela SFF. É o relatório. Procurador, eu. Também aqui é apenas abertura de audiência pública e não é questão jurídica controversa. A proposta orçamentária encaminhada pela ONS, cujo valor total é de R$ 507 milhões, contempla itens de custeio, valores relativos ao plano de ação 2013-2016 para o ano 2013 e aquisições e benfeitorias conforme tabela 1. E aí a tabela 1 prevendo, então, o orçamento de custeio, plano de ação e benfeitorias, orçamento de custeio, respondendo por quase todo o orçamento. De acordo com a SFF, a proposta orçamentária para o ciclo, comparada com o orçamento hora em execução, apresenta decréscimo de 6,1% em termos reais no total de dispêndios. Conforme apontado pela ONS, o orçamento sugerido está em conformidade com as orientações estratégicas da corporação e com o planejamento. Foi aprovado pelo seu Conselho de Administração e considerou indicadores da economia publicados pelo Banco Central na definição dos valores de custeio e investimentos. Como fonte do orçamento da ONS para o próximo ciclo, prevê-se a contabilização de recursos provenientes dos encargos de uso da transmissão e da contribuição dos associados, além de outros recursos referentes à disponibilidade de caixa prevista. Com relação aos itens da proposta orçamentária, a SFF destacou que a parcela do custeio relativa às despesas gerais com o pessoal e com serviço de terceiros, itens que juntos, representam dois terços do orçamento proposto. O orçamento de pessoal no valor de R$ 266 milhões, aproximadamente, 52,6% do total, decorre da manutenção do quadro aprovado para o ciclo atual pela ANEL, ou seja, 763 empregados, da consideração de 93,5% da folha de salário líquida para despesas com encargos e benefícios, da correção de 7% dos valores conforme projeção relatório FOCUS, da continuidade da aplicação da política de meritocracia, da gratificação de férias com previsão de dois terços de uma remuneração mensal, da previsão de até duas remunerações para aplicação no programa de performance organizacional, consideradas as metas institucionais, e da previsão de 1,50% da folha de salário líquido para correção do desvio de mercado. Os gastos propostos para serviços de terceiros representam 13,9% do total do orçamento, com acréscimo real de 1,5% em relação ao ciclo atual, em razão da necessidade de atendimento das demandas das novas instalações relativas à manutenção predial, comunicação e serviços de informática e telecomunicação. Quanto ao plano de ação apresentado, os correspondentes programas estão alinhados com os objetivos estratégicos da empresa, representam em termos de gastos cerca de 8,3% de toda a proposta orçamentária, e apresentam redução de escopo em relação ao ciclo anterior, em virtude da diminuição do número de projetos. Por fim, cumpre observar que todo o material referente à proposta orçamentária será disponibilizado à apreciação pública. Do exposto e com base do processo, voto pela instauração de agência pública, mediante intercâmbio documental, no período compreendido entre 29 de maio e 10 de junho de 2013, com o objetivo de colher subsídios e informações para aprovação do orçamento do INS para o século 2013-2014. É o voto. Em discussão, aqui não é possível atender o prazo mínimo de 30 dias. Não é possível, doutor, por duas razões. Para que a gente tenha um orçamento aprovado na lata prevista, e também para que eu possa conduzir o processo e fechá-lo. Porque, do contrário, a gente teria que pedir redistribuição. Então, por essas duas razões, a segunda a gente poderia até pedir redistribuição. Mas a primeira já seria imperativa. Então, por essas razões, o prazo é menor do que o 30 dias, que é o padrão. Ok. Votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que, então, a diretoria decidiu pela instauração de audiência pública, mediante intercâmbio documental, no período compreendido entre 29 de maio e 10 de junho de 2013, com o objetivo de colher subsídio de informações para aprovação do orçamento do ANS para o ciclo de 2013-2014. Próximo item.